Se eu creio que Deus quer que eu seja mais alegre, paciente, confiante, estou pegando o princípio que diz Abraão, creu, e assim ele se tornou. Ele não se tornou e depois creu. Ele não foi fazer um teste de personalidade que dizia, ó, você é o pai de muitas nações. E depois ele prosseguiu a partir da... Deus deu uma promessa e um propósito a ele, ele acreditou naquilo e se tornou aquilo. Então aqui está a segunda parte. No que eu precisaria crer para me tornar isso? Se eu quero ser mais alegre, e eu quero. Ou se eu quero ser mais confiante, e eu quero. Ou se eu quero ser mais amoroso, e eu quero. Ou se eu quero ser mais paciente, e eu quero. No que eu precisaria crer para ser isso? Não é uma boa pergunta. Se nós dissermos, como eu preciso me comportar? Tentamos fazer por nossas próprias obras. E aí nos esquecemos da graça. Qualquer mudança que você tente fazer para ser o que Deus te chamou para ser, que não seja capacitado pela graça dele, você não vai sustentar. Vai ser só uma moda passageira, ou uma fase. Muitos de vocês estão aqui, estão frustrados, porque não conseguem mudar. Vocês não conseguem mudar. Você comprou todos os livros, mas não conseguem mudar. Se inscreveu em todas as listas de e-mail, você não consegue mudar. Você tem um parceiro de prestação de contas, você não consegue mudar. Você já fez todos os planos de leitura da Bíblia, e agora está fazendo planos de leitura da Bíblia em espanhol, e você é do Kansas e nunca teve aula de espanhol no ensino médio, você não consegue mudar. Você jogou tudo fora e comprou de novo. Você saiu e jogou fora todas as coisas que estavam te causando problemas, e elas encontraram o caminho de volta. Você não consegue mudar. Qualquer mudança de comportamento que não seja acompanhada por uma mudança de crença vai acabar atingindo um limite. O que eu estou dizendo é que você pode ser capaz de fazer isso por um mês, pode ser capaz de fazer por um ano, pode ser capaz de fazer por cinco anos, mas você só vai estar tentando ver por quanto tempo eu consigo prender a respiração. Então, a resposta é que você eventualmente vai ter que subir para pegar ar, a menos que você mude o que você acredita. Então, se eu quero ser mais alegre, e atualmente eu não sou, no que eu preciso crer para ter mais alegria? Bem, primeiro, eu não preciso crer que é um pecado eu estar para baixo. Porque aí eu vou me criticar porque estou para baixo. E aí, como eu vou ter alegria quando estou me criticando por estar para baixo? Como eu vou experimentar a alegria do Senhor quando tudo que eu estou fazendo é chafurdar em minha própria fraqueza? Quando eu quero ser mais alegre, no que eu preciso acreditar para ser? Abraão creu. E assim se tornou. No que eu preciso crer para me tornar o que acabei de dizer, que Deus está me chamando para ser. Então, se eu quero ser mais alegre, talvez eu precise acreditar que a alegria não vem das circunstâncias. Vamos lá? É nisso que muitos de nós acreditamos. Quando uma situação acaba sendo de uma certa maneira, nós traímos a nossa crença com a nossa língua. Eles roubaram a minha alegria. Eles roubaram? Onde está seu cofre? Onde estão os cadeados? Onde estão seus mecanismos de proteção para garantir que as pessoas não consigam tirar de você aquilo que Cristo comprou? A alegria vem de Jesus, não das pessoas. A alegria vem de Jesus, não dos acontecimentos. Tem pelo menos três de vocês aqui que já foram à praia e em determinado momento ficaram tristes lá. E então você descobriu que pode mudar de lugar, mas ainda se sentir da mesma maneira ou pior do que quando saiu. Porque a alegria não vem do lugar. A alegria não vem de uma posse. A alegria vem de Deus. Essa é a primeira crença que eu tenho que ter se eu quiser ser mais alegre. Porque se eu tiver de ir até você para ter alegria, você pode não ter nada. Então, agora eu estou indo até você pedindo algo que você não tem. Me faça sentir bem, me faça feliz. Oh, você tem que me fazer feliz. Eu fui embora porque eles não estavam me fazendo feliz. Eu saí daquela igreja porque ela não estava feliz. Eu larguei o emprego porque eu não estava feliz. A sua alegria é o seu trabalho. Eu não me importo se vocês gostam de mim. Eu vou para a Fênix. Eu vou estar do outro lado do país no momento em que você ficar bravo com essa mensagem e twittar para mim. É o seu trabalho. E se você não acredita nisso, você não pode acessar o que você não tem a permissão legítima para perceber. Se você não acha que deve ser alegre na presença de Deus, à direita dele está a plenitude de alegria. À direita dele estão os prazeres eternos. Então, talvez eu precise crer que Deus quer me dar a alegria que o mundo não pode tirar. No que você precisaria crer para ser mais alegre? Talvez crer que a alegria não é circunstancial, mas um produto da sua perspectiva. Vocês não querem que eu pregue hoje? Abraão! Eu só vou falar sobre ele porque aí vai ser fácil. Tipo, oh, Abraão, ele foi um grande homem, ele creu e assim se tornou. No que você está se tornando? Seja o que for, é por causa de algo que você está crendo. Comendo batatinhas. Não precisa ser uma verdade para ser uma crença. Muita gente confunde os dois. Essa é a minha verdade. Eu só estou vivendo a minha verdade. Isso é muita estupidez. Se é verdade, não é sua. É de Deus. Só Deus tem uma verdade. E é dele. Oh, veja aquela pessoa. Eles são isso. Eles são aquilo. Deus odeia esses rótulos. Porque quando você os rotula, você os limita. Uma vez eu fiquei bem bravo. Alguém me disse algo sobre a nossa igreja. E eu sei que a pessoa não quis ser desagradável. Eu sei que ela provavelmente estava tentando ser construtiva. Mas ela me disse, a Elevation é uma igreja onde você pesca os peixes, mas você não os limpa. E este... este irmão em Cristo, eu vou chamar assim, você sabe, o rótulo é importante. Ele estava dizendo isso para mim como se... Oh, porque as pessoas vêm nesta igreja e o estilo de vida delas não muda imediatamente. Sabe, você pesca e a gente limpa. Era o que ele estava dizendo. Eu vou pregar a palavra de Deus que os ajuda a crescer e você prega a graça que o salva. Essa é a distinção mais estúpida da história da humanidade. De verdade. Isso é como dizer, ok, você come e eu bebo. É preciso os dois para viver. Eu quero declarar para você hoje que ninguém realmente muda para se tornar o que Deus quer sem a graça de Deus. Nós não temos a graça para nos tornar cristãos e... Oh, agora eu sou salvo pela graça e vou me esforçar muito para conquistar isso com Deus no futuro. Não é assim que nós mudamos, não é o jeito de Deus, não de uma maneira adoradora, não de uma maneira sustentável. Isso é ridículo. É o rótulo que nós queremos colocar. Oh, ele é um cristão bebê. Oh, ele é um cristão maduro. Nós medimos isso pela quantidade de Bíblia que eles conhecem. Não é assim que Deus rotula a fé. Eu prefiro que você saiba só um versículo e pratique. O velho, o velho pregador James costumava dizer, você pode ter sua Bíblia tão marcada que ela parece um livro de colorir e isso não te levará para o céu. Você tem que ir para o céu pela porta. Você tem que ir para o céu pela graça de Deus. Você tem que crescer pela graça de Deus. A mesma graça em que você foi salvo. Não categorize as pessoas tão rapidamente. Você nem sabe se elas disseram aquilo. Você nem sabe se elas fizeram aquilo. Você nem sabe se foi daquele jeito. Você nunca falou com elas. Você nunca perguntou como elas cresceram. Você nunca perguntou por que elas fazem isso. Nunca perguntou por que se vestem daquele jeito. Você nunca parou para ouvi-las. Você se lembra da senhora que entrou na igreja e ela nunca tinha ido à igreja antes e ela não tinha nenhuma roupa de igreja e ela estava vestida com o que ela tinha e não era muito modesto. Quando ela chegou todo mundo ficou olhando para ela e todo mundo ficou julgando ela e todo mundo ficou fofocando sobre ela. Então depois o pastor a encontrou na porta e disse você tem que perguntar a Deus o que você deve vestir para a igreja antes de voltar. Não volte aqui até que tenha orado sobre o que vestir. Então ela voltou na semana seguinte e ela estava usando a mesma coisa. O pastor disse eu não te disse para perguntar a Deus o que vestir antes de voltar a esta igreja. Ela disse eu perguntei. Ele disse bem o que Deus disse. Ela disse que Deus não sabia o que vestir para esta igreja pois ele nunca tinha estado tinha estado aqui antes. Deus odeia rótulos. Ele odeia isso. Ele odeia quando pensamos que somos justos porque não temos aquele mau comportamento. Bem, você tem alguns outros maus comportamentos algumas crenças ruins. Nós não podemos simplesmente julgar a pessoa com base em um instante que nós já vimos. Nós nos tornamos aquilo que cremos. O problema de muitos de nós é que a nossa base de crença está nas coisas erradas e então a nossa fé é fraca porque começamos com uma crença fraca. Quem disse confiante? Eu quero ser mais confiante. Eu amo essa. Eu estava pensando no que eu preciso crer para ser mais confiante. Eu provavelmente precisaria crer no que a Bíblia diz. Aquele que começou uma boa obra em mim é fiel para completá-la. Eu seria mais confiante se eu cresse que foi Deus que começou isso. Se eu acho que eu comecei eu tenho que sustentar isso. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ter um metro e setenta e três e meio e uma barba muito bonita. Eu não pedi nada disso. Mas Deus me colocou aqui. Eu quero ver o que eu posso ser. Mas não quero me rotular cedo demais. Porque eu ainda não terminei de me tornar. Então quando eu me sento na presença de Deus eu não quero apenas dizer a Ele o que eu sou. Porque o que eu acho que eu sou é como eu me rotulo. E quando eu me rotulo eu me limito. Ai, eu não sou bom nisso. Ai, eu não sou esse tipo de pessoa. Ai, eu não sou uma pessoa matinal. Ai, eu não sou uma pessoa de louvor. Eu estou cansado de você dizer a Deus que te criou. Qual rótulo você precisa usar? Se você não fez você não pode dar nome. Você não pode rotular o que você não fez. Eu fui feito de modo assombroso e maravilhoso. Isso é quem eu sou. Então Deus não me rotula com base naquilo ao que eu sou leal. Por que você é leal a uma mentira? Por que você seria leal a algo que alguém disse sobre você acima de algo que Deus falou sobre você? Nós nos tornamos o que acreditamos. Nós somos Nós rotulamos Nós somos Nós rotulamos Nós somos Nós rotulamos Nós rotulamos nossas vidas em onde estamos. Deus rotula a sua vida com base em onde Ele sabe que está levando você. Então Deus não rotula você pelo que você está lutando agora. As pessoas vão tudo bem deixe-as não tente mudar a cabeça delas o diabo faz isso. Ele fala você está daqui para baixo olhe para você mal-humorado olhe para você quebrado olhe para você morando na rua olhe para você na prisão olhe para você em recuperação olhe para você que perdeu de novo olhe para você que não consegue olhe para você endividado olhe para você que não consegue se levantar mas Deus mas Deus não me rotula com base onde eu estou agora Ele permanece na eternidade passada e alcança a eternidade futura e diz eu fiz de você o pai de muitas nações eu fiz de você mais do que o vencedor acredite nisso acredite nisso ei obrigado por nos assistir certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives compartilhe esse vídeo com um amigo um agradecimento especial aos que tem ofertado generosamente é por causa de vocês que este ministério é possível não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos obrigado pelo seu apoio Deus te abençoe Deus te abençoe